E aí galera, beleza? Antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E não se esqueça de ativar o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos, beleza? Tamo junto! E aí galera, tudo beleza? Estamos de volta aqui com Dying Light, mano, o jogo de zumbi de matar zumbi E hoje eu estou com um ninja, cara, um ninja muito forte, ele tem umas espadas muito fortes também E as espadas dele são fortes, desafiadas, e é ele aqui, ó, tá, vamos salve aí E aí, mãe? O que eu fiz? Eu te curei? Eu tô com o jão, mano Hoje a gente vai jogar com o jão aqui, mano, vamos passar no inventário aqui e pegar, mas não tem nada pra pegar Vamos fazer mais uma missão secundária aqui, modo 2 Ó, tem umas missões aqui na parede, ó, esse aqui é o quadro de missão Temos aqui, ó, óculos de reposição, ervas de incenso, se eu lhe correto E nota, ô ninja, escolhe uma aí, qual que você quer, ninja? O ninja... O ninja... O ninja sabe escolher bem, bom, ninja... Eu quero ervas, ervas... Ele gosta de ervas, então vamos na ervas, então Ervas de incenso, encontre ervas de lavanda para fazer o incenso Essa missão vai ser empolgante, hein, galera, vamos matar muitos zumbis E com certeza vamos ganhar muitos likes Isso aí, rapaz Ou não, vai, é... Fale com o... Não, peraí, tem que selecionar missão aqui, galera A gente vai fazer só missão secundária hoje Peguei aqui, beleza? Vamos embora, mano Será que tem um local específico para a gente achar essa erva? Não sei, deixa eu ver... Cadê a erva? Não, não... Ela vai ter que sair na busca da erva, mano Tem uns ícones de mato aí, Jão Talvez se a gente passar o mouse por cima... Ó, erva... Aqui, ó, tem aqui do lado Aqui do lado, pô Peraí, peraí Eu marquei no mapa aí Deve ter marcado para você, ó Seja o primeiro que pode ter marcado Ó, e outra coisa, Jão Agora eu sou o Robin Hood, mano Você não tá ligado, filho Eu tenho um arco de flash É uma coisa... Pelo louco Olha ali, olha ali, Jão Vamos matar os... Os intrusos ali, ó Boa, Jão Veja, ele não morreu É, você se derrubou Que isso, Jão Que isso, Jão Pô, esse cara não morre, mano Ele trouxe 100 flechadas nele Devolve minhas flechas aí, mano Eu tenho 400 flechadas nesse cara Agora, o que eles estavam fazendo aqui, Jão? Ele estava comendo um canibal aí, cara Ai E aí, Jão, cuidado, Jão Nossa, velho Tem uma lagadinha aqui O subito estava fazendo comendo Não, ele realmente Ele estava te comendo, Jão Literalmente Então Nossa, vem cá que eu te salvo Você tem? Você tem kit médico? Vou ver aqui Tenta fazer Se você não tiver, eu te curo Porque eu sou o curandeiro da série Olha, tem umas mochilas aqui, ó Caraca, deu pra roubar Bastante coisa deles aqui, pessoal Não, não, não Eu não Daí, remédio Deixa eu ver Aí Pessoal, o canal do Jão vai estar na descrição Ele não posta vídeo, mas se inscreve lá Nem sei Ele não posta vídeo, mas vai lá Olha, aqui tem erva Ih, mas é erva de lavanda, cara Não é qualquer erva Como que eu vou achar erva de lavanda? Tem no mapa, não? Ervas de lavanda Caraca, tá lá 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 Lão, Jão Então bora Bora se aventurar com a gente aqui Ai, meu Deus Eita, velho Curtiu, né, Jão? Eu tô poderoso, cara Eu tô muito forte Vem aqui que eu vou te curar Porque você não tem, né? Hit médico Cadê você? Toma aqui Agora corre Corre que tá vindo os capirotos Tá vindo atrás, mano É muito, né? Pouco não, galera São muitos zumbis A gente pode passar aqui na casa do Barzinho aqui Dar uma saqueada Barzinho do Sei lá Barzinho do Richard Barzinho do seu Jorge Vambora Ai, meu Deus Vai saqueando todas as casas Todos os bairros Por exemplo Temos uma lejadeira Nossa, lejadeira Eu ia falar, velho Temos uma lejadeira aqui Cadê o Jão? Meu Deus O Jão foi embora Eu tô aqui em cima do menino O Jão é um ninja Um ninjão Eita, não dá pra subir aí, não, cara Você pode é madeira Mano, eu tô com a garganta bem ruim, velho Oi, gente É o Brutus esse, Jão Esse é o Brutus Conhece o Brutus O apelido dele é assim Dele é esse Porque É o Caraca, eu acabei com as minhas Vidas Eu estou cansado, cara Como que faz pra gente subir lá em cima? Ixi Já que eu não sei Eita, nós, hein Vamos por aqui, Jão Segue o bonde, galera Segue que vai dar bom Uma hora a gente chega no nosso objetivo, não é mesmo? Aí nós vê, nós não está no meio do nada Tá no meio da selvageria Não tem muito monstro Eu não sei, cara Pera aí, Jão Eu acho que se a gente continuar aqui por cima, é melhor Beleza, então Na verdade, vai dar na mesma Vai dar na mesma Ai, quebrei meus ossos E estou sem kit médico Nossa, dá pra fazer sete kit médico, mano Eita Eu fico juntando kit médico Às vezes eu gravo sozinho Aí eu junto kit médico pra dar pro Rick Ele morre pouco, sabe? Vambora, você está sem kit médico, né? Estou sem, estou sem Vem aqui, Rick Pô, mano, você está me xingando, mano Pô, não tem como você criar, não, kit médico Não, eu preciso de álcool e gás Não, beleza, né? Vai achando Uh, aqui Uh Boa, garoto O bicho vindo aí Olha o bicho vindo, ai Meu Deus, aqui está pegando Está fedendo ali Cara, essa erva está difícil, hein O que o Jão não faz com uma erva, né? Ai, capeta Caraca, mano Você é louco, cachoeira Vambora daqui, mano Tem muito bicho nessa porra, Jão Ai, Jão Vambora daqui, Jão Vambora Caraca, eles vão juntando, cara Você fica um pouquinho no lugar O cara daqui a pouco junta uns burros É, e te pegam por trás, a gente compra, tá ligado? Olha o Charizard aqui, ó Zumbi Charizard Solta fogo Ó, estamos chegando, cara É por aqui que está a erva, mano E junta muita erva aqui, por quê, velho? Porque essa erva é muito longe Então eu vou pegar Mano, toda hora eu quebro os ossos caindo É bizarro E pelo que eu entendi, mano Nem caí Eu caí, eu sou burro Ah, entendi Oh, que lugar bonito, hein? Legal, lindo lugar Muito bonito Como é que reparar a arma mesmo, sabe? É o R Se tiver como É limitado o reparo de arma Caraca, olha que água Meu Deus, vamos dar pra tomar um banho pelado aqui, hein? Nossa, que sensação Aqui, vou tentar esboar Vixi, é lá em cima que está o bagulho Peraí, mas acho que tem aqui pra baixo também, tem não? Acho que tem naquela ilha Cadê a planta, mano? Cadê essa erva? Quero ganhar muito XP com a dessa erva aqui, mano Essa erva aqui deve ser muito boa, mano Eu quase caí, velho Nossa, quase fui, velho Ó, desistar já não faz Tá naquela... Tá aqui, ó, João É, só pode estar aqui, cara É aqui, ó Beleza Vamos olhar aqui, atentamente Cadê a erva? Porra Ah, aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui Pega a erva, João É, isso aí mesmo Aí, já tem Eu também já tenho uma Se achar outra, você fala aí Que a gente consegue pegar a mesma Será que é uma purilha? É uma purilha? Você é louco se é uma purilha Em toda a ilha pegar uma Meu Deus do céu É uma erva muito rara, viu, galera? Eu posso fazer e deixar de com o gomelo 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 Deixar de maracudão Deixar de maracudão Vai relaxar, velho Deixar muito bom, viu? É, eu acho que não vai ter, não Eu vou ter que ir lá pra outra ilha Vamos lá pra outra ilha Eita, nós Socorro Caraca, mano Essa água tá muito limpa, hein Com um apocalipse zumbi Né? Essa limpa de uma maneira Que eu falo assim Nossa Que água limpa Eu acho que não vai dar pra subir por aqui, não Ah, dá sim Só ruxar Olha aqui, tem umas macumbas aqui, mano Provavelmente tem muita erva aqui Cara, minha garganta tá ruim, velho Eu não acredito que eu vou ficar ruim da garganta, não, mano Tem um porém, né? Quando eu fico ruim da garganta, minha voz engrossa É Tá de tudo ruim Vai ficar uma porra Não dá pra achar a erva É muito pequeno, velho Essa erva Cadê a erva? Essa erva é muito pequena O nome do vídeo vai ser Cadê a erva? Gente Vou aqui do outro lado Aqui do outro lado Caraca, velho Mano, a gente precisa de seis Uma lavanda Lavanda Cadê a lavanda? Essa me... Ah, achei eu fico uma lavanda aqui Aqui no outro aí Achei uma lavanda e um troféu Tá morrendo de novo, João O que que tá acontecendo? Você está sentindo Ó, achei Bah, esse jogo tá roubando mesmo Achei mais uma Achou? Boa Tá contando aí pra você? Tá seis barras É... Três barras Tá, tá sim, tá sim Ah, beleza Então a gente trabalha em conjunto Se você pegar o pé E eu pegar Vale pros dois Caraca, eu peguei as minhas perto da água Acho que eu tava próximo, sabe? Na beirada Aham Acho que eu achei mais uma Deixa eu ver aqui Eu acho que é duas em cada ilha, mano Putz, é um saco, mano Vou ter que ir lá Voltar naquela ilha Não, não era erva, não Não era erva É... Eu vou ficar profissional Em catar erva Ah, já vai treinando, rapaz É, se não ia precisar, né? Né? Não tinha nada naquela outra ilha? Não Ah, eu vi lá Não achei nada, não Aquela ilha Que a gente pegou uma Tem outra Quase certeza Ou se não tiver Tipo, por exemplo Acho que ela Respawnou já Vamos lá Eu tomei dano Porque eu caí na água Eu nunca vi isso Essa água tem o que? Ah, eu tomei dano também Nunca vi Essa água que tá zoada, viu, galera? Tem algum produto tóxico Que quando você cai nela Explode Mano Cadê você, erva? Achei mais uma aqui Aê, achei mais uma aqui também Falta Mandou bem, João Mandou bem Isso é um trabalho em equipe, cara Pegamos muitas ervas Ervas pra fazer o chás Mais uma Aê, já era, então Aê, ó Meu Deus, eu quero ir embora Não quero mais essa erva Nunca mais na vida Vamos entregar a erva lá pro Toigar Toigar quer erva Então vamos levar pra ele a erva Nadando, cara Vamos nadando Loucamente Colete 50 pacotes de requisição Ainda eu quero saber O que é isso, galera? Um dia eu vou descobrir Um dia Venha, meu amigo E aí, galera? Beleza, aí, mano? Tem alguma coisa aí pra comer? Um churrasco? Alguma coisa? Um dia lá Qualquer coisa Sou Neil Fallon Sou jornalista da revista E assuntos internacionais Lá de você Ouviu? Como veio parar aqui? Eu não posso te tirar de haram Não sei Senhor Se eu não conseguir recuperar meu trabalho Não tem motivo pra sair Na cutscene, tá, pessoal? Ah, eu pulei, velho Pulou Nossa, foi uma Pega nada, não Vambora Não, eu pensei que era só pra mim Que tava aparecendo Que eles tavam pulando Não, tá de boa Vamos ver se tem algum Aqui é bom achar um lugar pra shopping Pra trocar ou vender suas coisas Ó, aqui, ó Dinheiro, ó Esse cara aqui mesmo Dá pra vender alguma coisa Você apertar F aí Vender tudo Vende a parada Eu tenho 2.500 Dá pra gente comprar uma Pistola por 7.000, cara Eu não tenho esse dinheiro E tem um cara lá Precisando da pistola Acredita nisso? Projeto de flecha, cara Dá pra eu comprar Ó, dá pra comprar cabo de força Acho que dá pra você Comprar as coisas aí Que você precisa pra Pra fazer Ah, eu tô vendendo Isso daqui Pra você fazer o negócio lá Eita, mano Deixa eu vender alguma coisa Ah, esse cutela aqui Eu não vou usar Vou vender Lâmina retrato também Não Foice não Machadinha Machadinha não Lâmina retrato Não Essas labaredas Podem ser usadas Como zonas seguras Nas exportáteis Não, não quero Vou vender Só tá ocupando espaço aqui Não, não Esse aqui não Tem coisas que eu não quero vender Amigo Aí O que mais que tem aqui? Olha aqui, ó A chave ajustável Tá quebrada Vou vender O que eu tô fazendo com isso Agora dá pra gente Comprar o projeto de flecha Não sei Fogo infernal Fogo do inferno, cara Ih, agora vai Será que a gente consegue Vender mais uma coisa Pra gente comprar um arco Um arco É... Reserva? Deixa pra lá Vai, vambora Você tá prontado? A gente já fez as compras, ninja? Você não comprou nada Não comprei não Eu comprei um bagulho E vendi sem querer Vem aqui, ninja Aí, ninja Que salve Valeu mesmo Eu sou um médico, cara Muito conceituado de haram Sou cranny medicão Entendi Ó, vamos seguir reto aqui Depois a gente pega a primeira direita Vamos pra esquerda E segue reto Mais um parteirão, tá ligado? Aí depois é só você ir mesmo Que vai dar bom Eita, mano Tem alguém explodindo ali Não vou ficar pra contar a história, não Vamos embora daqui Pô, se bem que tem um... Nossa, tá muito longe, cara Vai salvar o sobrevivente aqui? Ah, você que sabe Tá perto Pronto E nada Me dá uma coisa aí, cara Eita, porra Que susto O que você tem? Não, tem que ir Um taco de beisebol É, pegar um bagulho Eu vou na marreta mesmo Ele te deu alguma coisa? Eu queria alguma coisa Deixa eu ver se tem habilidade Pra pôr aqui Ah, não tem nenhuma habilidade, cara Eu gosto de pôr habilidade A habilidade é muito bom Deixa seu personagem mais forte Tá sem vida de novo, né, João? Agora tem um maluco Vai atrás de mim O João tá perdendo mais vida Que o Rick, cara Que morreu Meu Deus Esse é o bug do zumbi Olha Esse zumbi Zumbi nem tá bugado Parece uma perereca Você não pode me pegar, maldito É uma perereca Não é um zumbi Meu Deus Tinha um monte de Acabou É o último esse, hein, João? É, mas É, bagulou Eu tenho que fazer mais Vambora Cara, minha garganta tá seca Então é só notear Pra ter um negocinho pra vender Ou pra comprar No caminho que a gente vai indo Assim a gente pode ir luteando Beleza Matando alguns zumbis Hoje somos 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 Os caçadores De zumbis Eu acho Oi, gente Tá bem tranquilo, hein Tá bem tranquilo aqui Essa área tá de boa Dá até pra lutear alguma coisa Aqui Não, não, não tira Eu vou embora Falem o falou Deu, João Entrega as roubadas, eu nem quero, mas com entrega, tava muito longe com a entrega pra gente pegar. Se estivesse um pouquinho mais perto, dava pra gente... Eita, nós! Ai, ai! Ui, ainda bem que eu não deixei ele cuspir, não. Cuidado as costas! Que merda, velho, ela deu um beijo em mim, não quero te cuidar. Mas eu acertei a cabeça dela com o martelo. Aí, ó, deixa eu acertar a cabeça que a cabeça se espatiza. Esse aqui já tá podre, velho, cê é louco. Vamos ver se ele vai cair direito. Tá aí, moleque! É o bichão mesmo, hein? Parabéns! Essas casas... Vamos ver aqui o que tem aqui pra nós. Essas casas... O que foi isso? O que foi isso? É um grito, cara. Tá marcando aqui em cima, vamos ver o que é. É uma grávida, cara. Talvez ele esteja precisando de ajuda. Me rolou. Você escutou o grito, não? Eu escutei, escutei. Ah, ele tá embaixo, não em cima. Será que é, mano? Meu Deus, galera. Pode ser alguém precisando de ajuda. Meu Deus. O que é isso? Brain, aqui é Jafar. Oi, Jafar. Sabe a dinamite que você trouxe? Temos uma ideia para incrementá-la. Apareça assim que puder. Tá, se puder eu apareço. Agora eu tô procurando uma forma de... Ah, achei! Teoria do Big Bang. Vamos aceitar essa missão? Mas por enquanto a gente tá fazendo a da erva, beleza? Da pra lutear cara, tem algumas coisas aqui. Fita, cafezinho, aqui não abre. Tem como a gente descer mais. Tem como empurrar isso aqui. Ah tá empurrando. Esse é meu escravão. Já pode ir na frente. Vai lá, João. Eu confio, João. Meu Deus, não tem ninguém não. O que o poder fazer aqui? É o lugar pra gente roubar. Eita, eita, eita. É o lugar. Gente, pode ter alguma coisa diferente aqui, mano. Não ia estar desse jeito o mapa. Tem mais uma descida. Tem mesmo? Não, João. Aqui, abri, 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 abri. Tô com medo, mano. Ah, é aqui, ó. Dá pra sair aqui? Não dá, não. Poxa, falou assim, aguardando jogadores pra continuar. Como assim? Ah, João, cai aí. Eu caí primeiro aí, mano. Ah! Mentira, não tem nada. Ah, tá falando que ela... Eu só tenho um zumbizão grandão. Tá falando que é lá em cima a treta. Mas o bom é que a gente pode lutear, né? Roubamos a casa do cara todo. Tem mais coisa aqui. Ih, tô escutando barulho de bom. É, mas tá de boa, mano. A gente tá trancado. Estamos seguros aqui, estamos safes. Aqui, ó. Aqui que a gente tem que apertar pra cá de cima. Dessa vida eu não vou pro LED. Ei, abre essa porta. Quem é você? Crane da torre. Ouvi uma mulher gritando. É. É, é a minha esposa. Ela está dando à luz. Ah, merda. Tem algo que eu possa fazer? Precisamos de álcool pra desinfetar. Nos ajude, por favor. Eu tenho álcool aqui, cara. Oxe. Eu devo ter álcool aqui. Tem álcool não? Deixa eu ver, peraí. Ele quer três, cara. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho treze álcool. Ah, bate na porta aí, pô. Ah, mas eu tenho que coletar, mano. Ah, esse cara que morra. Galera, ele quer três álcool, mas... Três álcool, mas é... Ele não quer o que eu tenho aqui agora. Ele quer que eu pegue novos três álcools, tá ligado? Ele, tipo, ah... Deixa eu ver. É, realmente, ele quer que eu pegue três álcool. Então vai ser pro próximo... Vai ser pro próximo episódio. Porque tem muita... Senão vai ficar muito longo esse vídeo. E a gente precisa levar esse negócio para o Toiga, que ele quer fazer o chá de pão comer lá. E vambora daqui. No próximo vídeo a gente... Ai, meu Deus. A gente traz o álcool aí, por aí. Provavelmente a gente vai luteando. E aí, tia, beleza? Desculpa aí. Duvou o cara lá em baixo. É uma mulher, ela é careca. As mulheres desse jeito são todas carecas. Não sei por quê. Olha, tem um negócio ali piscando ali, ó. Olha! Um cifrão de dinheiro azul, cara. Sim, tudo ainda está à venda. Ah, esse cara aqui, tipo, ele faz... Ele vende as coisas por um preço mais barato. Mentira da porra, tá vendo o cara? Você tá malcareiro algum. Sai daqui, eu sou o cara. Quebrei a perna de novo. Jesus Cristo. Bora, vamos entregar essa missão aqui. Vamos entregar as ervas pro Toigark. O Toigark é muita erva, cara. Cara, minha garganta tá ficando ruim. Sério, muito ruim. Isso não é ruim. Falou demais. Não é, ela tá ruim. Antes de eu começar a gravar, isso tava ruim. Ô, louco, mano. Falou que eu falo demais, ai. Vamos ver, cadê ele? Você que é o Toigark? Toma aqui, cara, essas ervas. Lavanda. Já consigo sentir o perfume. Isso vai melhorar a nossa qualidade de vida por aqui. Deu trabalho, seu corno. Tanto quanto matar zumbis. Mas já ajuda. Ae, ele deu o que pra gente? Dinheiro ou só... Ah, deu dinheiro. Me louca. Valeu, cara. Fechou, então. Fechou, galera. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. O canal do João vai estar aí na descrição. É não, João? Ele não posta vídeo, mas se inscreve lá. Deixa o like aí pra ajudar na divulgação. E é isso aí. Valeu. Falou. Dá tchau, João. Fala tchau. Tchau. Tchau, ninja. Tchau.